Um taxista, gente, foi assaltado. Isso aconteceu ontem à noite lá na cidade de Coimbra, viu? E ele teve o carro incendiado pelos criminosos momentos depois do assalto. Deixa eu conversar aqui com o Ramon Chaya, que tem as informações sobre esse crime. Ramon, bom dia pra você. Oi, Boia, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Olha só, sobre esse caso, né, a Polícia Militária informou que o taxista, ele foi abordado em Coimbra por quatro homens armados que estavam em duas motos. Dois desses suspeitos entraram no veículo e fizeram esse homem de refém até a cidade de Muriaé. Chegando em Muriaé, ele foi deixado próximo ao bairro de Ornelas e chamou a polícia, viu? Momentos depois, ele recebeu notícias de que um carro com as mesmas características do dele estava em chamas, nas imagens que a gente vê agora na TV. É próximo, em uma estrada de terra, próximo à BR-356. A equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local e conseguiu apagar o fogo, mas o carro ficou aí completamente destruído. Até agora, nenhum dos suspeitos desse assalto foi encontrado pela polícia. O sargento Sanches, do Corpo de Bombeiros, que participou dessa ocorrência, ele falou mais sobre esse caso pra gente. Vamos assistir. Nós fomos acionados a comparecer ao bairro Patrimônio, São José, essa vicinal que dá acesso aqui à BR-356, onde um veículo foi incendiado, encontrava-se em chamas. No momento que nós chegamos aqui, as chamas estavam muito altas, de imediato nós iniciamos o combate, conseguimos extinguir o incêndio rapidamente, e a polícia militar se fazia presente, e vai apurar aí as causas do encontro desse veículo, verificar as circunstâncias que indicaram aqui a localização dele. Bom, a gente viu então aí que até agora nenhum suspeito desse crime foi encontrado. Quem tiver qualquer informação sobre possíveis suspeitos pode entrar em contato com a polícia militar ou com a polícia civil, no caso no 190 ou no 181, e foi um assalto que terminou com prejuízo apenas aí pro motorista, que perdeu o instrumento de trabalho dele, infelizmente. Tá certo então, obrigado Ramon pelas informações.